Bom, a gente recebeu a denúncia e veio conferir. A gente tá aqui no pronto-socorro, na emergência do Hospital Regional do Paranoá, pra ver se realmente tá faltando médico ou não. Vamos conferir? Tudo bom? Atendimento tá tendo não? Depende, o que foi, cara? Porque clínico tá sem escala pra amanhã, né? Tá sem atendimento de porta. Clínico pra agora não tem? Não, sem atendimento de porta. Quando que vai? Pra ser atendido? Aqui é, porque a escala aqui é feita de manhã à tarde e à noite, né? A da manhã foi feita, não tem. A da tarde a gente tem que esperar, né? Aqui a gente vê a escala de plantão, tá? A lista de médicos, clínica médica, TS, porta, pronto-socorro na porta, não tem nenhum médico. A gente vê aí, ó, a fila tá só aumentando e a resposta temos não. O que eu tô falando das pessoas é que provavelmente serão atendidos só à tarde. Essa senhora aqui acabou de sair. Fala pra gente aqui, da TV Brasília. E o que que eles falaram pra você sobre atendimento? Que vai ter só clínico à tarde. Eu tenho anemia pacifó. Parece que o atendimento seu tem que ser de emergência. Você tá quase mais de duas horas aí esperando. É. O que você acha que isso acha certo? Não. Eu tô fazendo vômito, tô com diarreia, dor de cabeça, muita dor no abdômen. Assim que a gente fez a ficha, eles falaram que não tem médico, vai me voltar pra minha região e procurar o posto de saúde de lá. Tem que ter pelo menos um médico, não tem? Não tem, tem por internados e blocos. Só pra internados e blocos. Na emergência não tem médico? Não, na emergência daqui, de internados e blocos tem. Tem. Tem pra atender porta aqui. Eu não tenho mais nenhuma marca pra internar, nem pra você. O hospital está restrito até a segunda hora. Tem dois médicos, tem médicos atendendo, mas o médico não pode atender o paciente. E vai atender aonde? Então o pessoal tá esperando à toa. Não, tô esperando à toa. Não, tô esperando à toa, não tem de mim. É, se não tem médico. Ah, se não tem médico? Ué, à toa não. A pessoa quase o que quer, cara. Se não quiser esperar, espera. Tá esperando o que quer. Aqui na saída do hospital a gente encontrou o Fabrício que desistiu de esperar, que realmente falaram que não tem médico. Tá indo embora, né Fabrício? É, o jeito é ir embora, né? Qual que é o seu problema aí? É, amiga, a gente tá inflamada, tá completamente fechada, não tô conseguindo, não tem nada, mal falar. E o jeito é ir embora, não tem médico, não tem como a gente ficar esperando, isso só piora. O que que eles falaram lá pra você? Falaram que não tem médico, não tem nem previsão dos médicos virem pra gente se atendir. Não tem atendimento, nem clínica médica, nem cirurgia geral e nem ortopedia pela restrição. Gente, é isso que eu tenho que falar pra vocês. O que que ele pode dizer? Não.